Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo, é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. O seu canal de caminhonete do Youtube. E já é o preferido, hein? Já é o preferido de muita gente aí. O pessoal sempre diz isso aí nos comentários. Hoje, pessoal, é uma dica de 1 bilhão de dólares. Ou como disse o Jack Barton, uma dica de 10 milhões de dólares. Como deixar o pedal da embreagem da Relux bem macio. Só que essa tem que ser feita por mecânico, viu pessoal? Não é aquela faça você mesmo, tem que ser por mecânico. No momento de trocar... A regra é clara. Gravação interrompida, ligação recebida. Então moçada, temos aqui, ó... O câmbio removido, certo? Quando você remove o câmbio aqui... Isso é normal, padrão. Você tem que trocar a embreagem, tem que tirar o câmbio. Um ou outro veículo que você só afasta. Mas o câmbio tem que ser movido. Aqui na Relux a gente já tira ele fora do veículo e deixa aqui no cavalete. Aí o que a gente fez? Olha a dica de ouro aí para os mecânicos. Lavamos o alojamento da embreagem. Na pista do rolamento aqui, ó... Que é aqui bem na Moringa, esse tubo aqui. Esse tubo aqui, ó... A gente lixou o tubo, lixou bem lixado, tirou toda a sujeira e montou o rolamento com graxa, pessoal. Olha a graxa azul aí, ó... A gloriosa graxa azul. Você monta com a graxa, fica lubrificado o rolamento. Fica macio, pessoal. Kit novo. Limpa isso aqui. Eu já vi mecânico montar a embreagem nova sem tirar essa terra, sem nada. Monta o rolamento novo em cima do barro que estava encrustado aqui. O que acontece? Mesmo com o kit de embreagem novo, a embreagem continua pesada. Nesse caso aqui, kit novo, rolamento novo, que é o kit, né? Platô, disco, rolamento. Limpa o pistola de embreagem, lubrifica. Passa aqui no pino de acionamento também um pouco de graxa. E aqui, no local de acoplamento do cilindro de auxiliar de embreagem. Fez isso, vai ter certeza que vai ficar macia o kit de embreagem aí. Beleza, moçada? Então, isso aí, mais uma dica do BDM. Como deixar o pedal de embreagem macio, mesmo na troca. Beleza? Eu já vi pessoas me perguntando pelo WhatsApp. Ah, troquei a embreagem e o pedal continua duro. Eu sou capaz de afirmar que o problema está ali na pista do rolamento, obstruída de sujeira. O mecânico tirou e não limpou e colocou por cima mesmo de qualquer jeito. Beleza, moçada? É isso aí. Águia automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não se esqueça. Like no vídeo. Gente, o canal do Tio Nerd está bombando. Então, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho